Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 ... 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 cabra não vai falar, você não vai falar, não vai falar, não vai falar. não sou, eu não sei, não sou, não sou, não sou. não se não, nem falo de podem ir embora, não meu irmão é não. se você não está falando, mas você não está falando, não está falando. agora, agora está na fase de entrega, e aí você está na fase de certo. É isso aí. Então, se você quiser ver, você pode ver. A kaliávam mandrapa, o que você quiser ver? Não sei onde você vai. Não sei onde vai. Como dizemos, a manaví, a manaví, a manaví, a manaví. A manaví. Então, a manaví, a manaví, a personagem marcada por tua combín, na simples tempos. Então, naição com a manaví, A manaví, a manaví é necessária para você! Porque sóaroundoru porra nova cowboy. Agora, o fazendo o後que, aí você pode Luckidan. backstage e quando está você não está sabemos todos está subindo bastionado que área も cá Barcelona é todos estão estou nings mas é todas as Submit the Lord! Get the fear of the Lord! Get the fear of the Lord! We are going to die! You are going to die! You are going to die! I am going to die! You are going to die! You are going to die! You are going to die! Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí Então, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.